Com a lesão do Alisson, você já tem um substituto para ele? O Valencia já teria condição de começar jogando? Ou você pensaria no Elano ou no Leandrinho? O Elano, eu acho que o Elano, para essa função específica, eu acho que com ele, o Renato ficaria, talvez, dois jogadores com a mesma característica. Então, a possibilidade maior ali seria o Leandrinho e o Lucas Otávio. São os dois que a gente vai pensar aí para ver a possibilidade de iniciar. Provavelmente mais o Leandrinho, que estava treinando nessa função já há algum tempo. E o Valencia, depois do Carnaval, ele tem uma atividade normal com o grupo. Ele já recuperou bem a sua condição. A gente sabia que ia demandar um pouco mais de tempo. Tem que participar de todos os treinamentos. Então, agora, depois do Carnaval, integra normalmente e aí fica à disposição. A ideia de quem deve começar jogando. Você pretende poupar alguém para esse jogo de amanhã? Olha, a gente está com alguns jogadores que demonstraram muito desgaste. Eles participaram de uma atividade recreativa, mas como processo ainda de recuperação. E a avaliação nós vamos fazer até amanhã. Se a gente tiver algum jogador com alguma dificuldade ainda de recuperação, pode ser que ele fique no banco e fique como opção. Porque agora vamos com alguns atletas para a quinta partida consecutiva. Nesse início de temporada é sempre um momento muito crítico. Então, a gente precisa ter tranquilidade para não arriscar perder um jogador com um pouquinho mais de risco de lesão. O risco de lesão, a todo instante, ele está presente. Mas, especificamente, um ou outro atleta pode estar com esse risco um pouco maior. Então, a gente vai avaliar bem para poder definir. Hoje, o Robinho, em uma entrevista, ele falou que o Giovânio, na opinião dele, é o jogador principal do time. E a gente, muitas vezes, acha que ele não é reconhecido a nível nacional, como, por exemplo, o caso do Dudu, que, por muito menos, foi disputado por Corinthians, São Paulo, Palmeiras pagou caro. Você concorda que o Giovânio seja um dos principais? E acha que ele está no nível de jogadores, por exemplo, do Dudu, que foram cobiçados pelos grandes de São Paulo? Você pode ter certeza que o Giovânio é muito cobiçado aí no mercado. Os treinadores todos gostam muito de Giovânio. É um jogador rápido, finaliza bem. É um dos grandes jogadores que nós temos. Eu não gosto, assim, de destacar um ou outro. Cada um cumpre bem a sua função. Nós temos jogadores atrás que têm que marcar bem. Uma equipe é formada de grandes jogadores. A individualidade vai, em algum momento, aparecer mais para um ou para outro em função daquilo que é valorizado muito pelas pessoas da mídia, pelos torcedores, jogadores que, às vezes, pelo drible, pelos gols. O brasileiro é acostumado com isso, a valorizar muito esse tipo de jogador. Então, em algum momento, um desses atletas, ou por estar fazendo muitos gols, ou por estar tendo destaque na questão dos dribles de assistência, vai acabar chamando mais atenção. Ô, Henderson, boa noite. Eu acho que é unanimidade na opinião de que o Santos criou muito contra o São Paulo. Se não me engano, foram 19 finalizações. A tua ideia para esse próximo jogo é manter esse trio ofensivo que você colocou contra o São Paulo, que eu imagino que tenha te agradado? Ou você pensa... Eu digo, se você imagina assim, não tiver nenhum problema de lesão amanhã e etc. A tua ideia é manter esses três caras de frente, Robinho, Giovanni e Ricardo Oliveira? Não, pode ser uma situação interessante. Nós também criamos, depois que o Ricardo saiu, com o Robinho fazendo novamente aquela função, criamos talvez uma oportunidade mais clara de gol. Então, são opções que a gente está colocando. O time tem uma facilidade, sim, de poder criar situações. Nós tivemos jogos com dificuldade, porque os adversários nos trouxeram algumas dificuldades. Às vezes o campo também nos trava um pouquinho, porque é um time muito rápido. Então, a gente precisa criar alternativas. Daqui a pouco o Gabriel vai estar com mais uma alternativa. Então, a gente vai criando boas possibilidades. Importante que o time tenha uma cara ofensiva, que o time tenha uma proposta, uma ideia de jogo bem definida, independente dos jogadores que possam estar presentes ali. Professor, e o Cicinho volta? Você disse que o Gabriel, por enquanto, também vai ficar... Não é nem opção agora para esse jogo. O Gabriel apresentou, já comentei depois do jogo, com um déficit de força, de potência máxima. A gente já está trabalhando, já está fazendo suplementação, aquilo que deve ser feito para ele. A partir dessa parada, desse intervalo, dessa folguinha do carnaval, ele retorna normalmente sem maiores problemas. O Cicinho? O Cicinho é uma opção, ainda vou pensar. Eu acho que o Vitor Ferraz fez um bom jogo, tem feito bons jogos. Questão de opção. Vamos esperar mais um pouquinho. Anderson, você há pouco falou que o Geovânio é muito cobiçado, que é um jogador que chama muita atenção. Hoje, um site espanhol, se não estou enganado, é o Mundo Deportivo, chegou a divulgar que o Atlético de Madrid está interessado no Geovânio e clubes da Itália também estariam interessados nele. Você acha que o jogador como o Geovânio, que oscilou um pouquinho no ano passado, mas foi a revelação do Campeonato Paulista, com você ele tem jogado muito bem, ele estaria pronto para poder enfrentar um velho continente, um futebol europeu? Acho que capacidade para isso, não só o Geovânio, nós temos outros jogadores com um perfil muito interessante, principalmente aquilo que o mundo europeu busca no jogador, principalmente, jogadores habilidosos, jogadores de velocidade, jogadores que nós estamos criando também uma boa competitividade. Acho que uma das coisas que eu fiquei muito feliz, porque é um time solto, um time que joga para frente, mas um time comprometido com a situação defensiva. Um time que quando perde a bola, tem muito a ideia de como se defender. Eu acho que o Geovânio é um jogador que fatalmente vai estar aí na lista de alguns escaltos que correm e percorrem o mundo atrás de grandes talentos. E a preparação dele, estar preparado ou não, é uma coisa que vai demandar muito da maturidade. É importante que o jogador passe por esses momentos. No futebol a gente não tem só momentos bons, nós temos momentos ruins. O jogador tem que saber passar por esses momentos sem grandes traumas, sem grandes problemas. Então, eu acho que a cada dia ele está maturando mais, precisa de mais algumas coisas, mas sem dúvida nenhuma que a preparação dele, o momento dele vai ser decisivo aí para que ele possa dar sequência. Espero que muito tempo ainda no Santos. O Santos pega o São Bernardo amanhã e vai tentar a primeira vitória como visitante nesse campeonato, podemos dizer assim. Embora tenha vencido lá em São José do Rio Preto, mas era mando do Santos. Queria que você falasse desse adversário, você já deve ter analisado. É um time que está com uma campanha semelhante ao do Santos. Quais os problemas ou as dificuldades que você imagina jogando lá no ABC? Olha, eu acho que é um adversário extremamente difícil para a gente. Um adversário que nos seus domínios tem jogado muito bem, tem jogadores de muita qualidade, uma equipe que sabe marcar muito bem, compacta muito bem. Então, eu acho que as dificuldades no jogo de amanhã serão enormes. Eles jogaram um dia antes da gente, quer dizer, eles estão um pouco mais descansados, como aconteceu com o São Paulo também. Mas, isso são só detalhes importantes que a gente possa ter uma postura boa, o gramado é muito bom, isso favorece o jogo bem jogado. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, mas, sem dúvida nenhuma, vai exigir muito da nossa equipe esse jogo de amanhã. Anderson, você comentou já brevemente sobre lesões, é o quinto jogo, e alguns jogadores já começam a ter alguns problemas, o Alisson, o Thiago Ribeiro. Para essa partida, você vai poupar alguns jogadores? Como é que está essa situação? Olha, já comentei, a gente está avaliando essa condição, a gente tem ainda praticamente em torno de 22 horas para o jogo, 23 horas. Vamos esperar, porque muita coisa pode acontecer, principalmente na noite, de hoje para amanhã, para ver se o jogador realmente se recupera. Nós temos dois ou três atletas que apresentaram um desgaste enorme. Vamos avaliar bem, para a gente poder não ter nenhum tipo de problema. As questões tanto do Thiago quanto do Alisson são mais traumas do que propriamente algum tipo de problema muscular. Anderson, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco do Robinho, mas num sentido um pouco diferente daquele que a gente tem falado. Desde que ele chegou, ele tem feito poucos gols. Ele jogou cerca de 25, 26 jogos e fez nove gols, e há muito tempo ele não faz gol. O último gol dele foi contra o Cruzeiro. Eu queria que você falasse por que ele não tem sido tão decisivo quanto costumava ser, quanto a torcida gostaria que ele fosse. Se você percebe alguma coisa, se simplesmente é uma questão mais tática, que ele tem se doado mais e por isso tem ficado longe do gol. O que você pode falar sobre isso? Não, eu acho que ele está, em muitas situações, ele está mais próximo ali. É questão de oportunidade. Às vezes ele não faz o gol, mas ele cria mais espaço. Robinho é o jogador que é mais visado. Então, no momento que tem um contra-ataque, tem uma situação, o jogador olha e fala, poxa, esse aqui nós temos que cuidar mais. Então, naturalmente, ele é mais visado, as dificuldades são maiores, mas ele tem tido um comportamento, taticamente, assim, perfeito. Ele cria situações de gol. Nesse último jogo mesmo, ele deu um passe, um passe de muita visão, para o Marquinhos Gabriel poder finalizar a bola que o Rogério acaba defendendo. Então, ele é um jogador extremamente qualificado, conseguiu fazer uma finalização, o Rogério fez uma boa defesa. Então, é que a situação daqui a pouco acontece. A gente não tem que ficar muito preocupado com isso, mais preocupado com aquilo que a equipe está produzindo. Ele é e continua sendo uma peça extremamente importante para a gente e que vai fazer gol, que vai dar assistência, que vai desequilibrar, dar um drible, fazer uma jogada. É um jogador que a gente confia muito e tem jogada em altíssimo nível agora. Anderson, no começo do ano, quando o Santos teve aquele problema financeiro, a saída de vários jogadores, criou-se uma expectativa negativa de que, de repente, o clima, em algum momento, pudesse ficar ruim. E hoje, o rachão favorece isso, o fato de os jogadores estarem mais soltos e tal. A gente vê os jogadores dançando, brincando, enfim. Parece que o clima está muito bom. Eu queria que você falasse um pouco como é o clima que você encontra hoje aqui no Santos. Não, é um clima extremamente favorável, jogadores entusiasmados. Eu acho que, a cada dia, eles vão acreditando mais naquilo que eu, particularmente, confio muito, que a capacidade dessa equipe de ser uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que possa buscar e lutar muito, brigar muito pelo título. É lógico que a gente acaba sentindo muito o que as pessoas, às vezes, falam, a desconfiança de muita gente sobre a nossa equipe. Nenhuma equipe vai estar pronta agora no início do ano. É importante que a gente possa crescer durante a competição, crescer em algumas situações. É uma equipe que, como equipe, ela ainda vai passar por algumas provas muito mais no aspecto emocional, de ter que dar uma resposta madura em determinados momentos. Então, o jogo contra o São Paulo, quando o jogo ficou, a gente teve alguma dificuldade, nós demoramos um pouquinho a pegar o jogo novamente. Mas foi importante porque nós pegamos. No final do primeiro tempo, a gente pegou já o jogo, o jogo já ficou um pouquinho mais nas nossas mãos. e no segundo tempo, foi praticamente todo o nosso, uma equipe muito viva, marcando bem, criando boas situações. E isso que a gente precisa, passar por algumas dificuldades para poder maturar mais a equipe, na questão do entendimento do jogo, das situações que vão acontecendo. Mas, a expectativa é muito boa. Espero que o torcedor possa reconhecer isso. No início do ano, foi um início muito complicado para a gente, no sentido de perder algumas peças que eram peças que, para todos, eram referências. Nós estamos mudando as referências do Santos. E isso demanda um pouquinho de tempo, mas eu acho que a gente está produzindo bem. Nós estamos caminhando bem. Uma equipe que é ofensiva, sem deixar de ter um comprometimento defensivo. Uma equipe que marca bem, dá poucas oportunidades para os adversários. Isso também é muito importante. Anderson, boa noite aqui atrás. Você falou que dois jogadores se desgastaram muito no jogo contra o São Paulo. Desculpa se eu não ouvi, mas você poderia falar quais são esses jogadores? Não, isso é coisa que a gente trabalha internamente. São coisas que eu não posso falar. São coisas que são tratamento interno. A gente trabalha com dados e dados. Se a gente tiver algum problema, vocês vão saber, mas a princípio a gente não acha conveniente ficar sempre passando essas coisas. Até porque o jogador pode amanhã recuperar normalmente e ter um jogo normal e sem nenhum tipo de problema.